Galera, tamo aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui Medicina da Roça Esse é o funcho Conhecido também como erva doce Vamos pra gases, contém potássio, fibra, vitamina C Um videozinho curto, só pra estar mostrando mesmo Conhecido como erva doce E... Vou tirar a descrição no vídeo aí Pra que que é bom, pra que que serve Deixa pra vocês aí Tá aí o pezão de fuxo